Você já ouviu falar da história do bezerro de ouro e da ira de Moisés? Prepare-se para uma jornada cheia de mistério, tensão e um profundo chamado à reflexão. O povo de Israel foi libertado do Egito por meio das poderosas mãos de Deus. Sob a liderança de Moisés, eles vagaram pelo deserto, à espera da terra prometida. Em determinado momento, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde ficou por quarenta dias e quarenta noites recebendo diretamente de Deus as tábuas da lei. Mas enquanto ele estava lá, o povo começou a se impacientar. Este Moisés, não sabemos o que aconteceu, murmuravam uns aos outros. Então pressionaram Arão, irmão de Moisés, a criar um Deus que poderia ver e adorar. Sob o peso dessa pressão, Arão pediu a todos que trouxessem seus brincos de ouro. Ele derreteu o ouro e moldou um bezerro. Ao terminá-lo, declarou, este é o Deus que os tiraram do Egito. O povo celebrou com danças e sacrifícios diante da imagem, entregando-se à idolatria. Porém, mal sabia que lá no monte, Deus observava tudo com indignação. Ele disse a Moisés, desce, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Moisés desceu apressadamente da montanha, trazendo nas mãos as tábuas de pedra gravadas pelo próprio dedo de Deus. Mas à medida que ele se aproximava do acampamento, o som das festas e cânticos o atingia como um trovão. E então ele viu o povo dançando ao redor do bezerro de ouro. A ira de Moisés explodiu. Como puderam esquecer tão rapidamente o Senhor, o verdadeiro Deus, pensou. Em um ato de fúria, ele lançou as tábuas ao chão, quebrando-as em pedaços. A ira de Deus também estava acesa contra o povo. E Moisés intercedeu. Perdoa-lhes este pecado, ou risca o meu nome do teu livro. Mas Deus, justo em sua sentença, trouxe juízo ao povo. Esta história revela como facilmente os homens podem se desviar quando perdem a paciência e a fé. Êxodo 32, versículo 19, nos lembra. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e arremessou as tábuas de suas mãos, quebrando-as ao pé da montanha. Que nunca nos esqueçamos de fidelidade, mesmo quando a espera parece longa. Se você gostou dessa história, deixe um comentário com sua opinião e inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossa jornada espiritual.